3 coisas sobre a Hope que você não sabia Você sabia que a Hope tem um projeto pra doação de peças íntimas? O Doa Esperança! É isso mesmo, são urnas espalhadas por todas as lojas Hope Você leva a sua peça íntima que você não usa mais, mas que está em bom estado Elas são higienizadas pela Hope e doadas Você sabia que a Hope tem uma coleção inteira só com tecido biodegradável? A coleção Touch! É isso mesmo! Ela é confeccionada com tecido biodegradável Ou seja, quando descartada corretamente em aterro sanitário Elas levam 3 anos pra se decompor Enquanto as peças normais levam cerca de 50 anos Você sabia que você pode receber peças da Hope aí na sua casa? Mala Hope! É isso mesmo! A loja envia uma mala repleta de peças e opções da Hope Pra você provar aí no conforto da sua casa Deixa seu like pra mim se vocês gostaram dessas informações E eu prometo trazer mais curiosidades Tchau!